Olá, eu sou o Carlos e neste vídeo aqui nós vamos comentar sobre o assunto microfrontage e a adoção de microfrontage. E para comentar sobre esse assunto, chamei o Sérgio, que sempre está por aqui, e a nossa vítima é o Diogo Devmozão Fonseca. Então eu vou deixar para vocês se apresentarem aí, cada um se apresenta para quem não conhece, nem o Sérgio, nem o... Eu vou deixar aí aberto aí, vamos lá, em ordem alfabética, começa pelo Diogo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Ninguém me chama pelo nome, pode me chamar de mozão mesmo, está tudo bem. E sou front-end, mais especificamente reacteiro na maioria do tempo, e é isso. Boa, meu nome é Sérgio Soares, sou participante dessa comunidade tuiteira ali, da Boliadev, falo bastante de SRE e DevOps. Hoje estou trabalhando aí como SRE numa startup também, e curto trocar ideia com a comunidade e puxar esses papos daqui para o Carlos, é sempre um prazer estar aqui. Beleza? Então, mozão, explica para a gente aí, o que que é, o que que são os micro front-end? Se a gente for resumir num tweet, né, eu diria assunto polêmico. Essa seria a minha introdução ao tema. Micro front-end eu diria que são pequenas aplicações que a gente divide com uma forma de trabalho, né, eu acho que ele está mais relacionado à estrutura de times, né, da forma que times trabalham e são gerenciados dentro de empresa, do que mais como viabilidade técnica mesmo, né. É assim que eu explicaria de uma forma bem agnóstica do que seria front-end, micro front-end, no caso. E tu, Sérgio, para ti, o que que é micro, que são os micro front-end? É assim, eu quero o teu ponto de vista, não quero, é igual o mozão falou aí, eu quero o teu ponto de vista, não quero nada teórico, não. É, sendo embaixo, eu a nível de front-end eu sou palpiteiro, né, então cheguei a programar um pouco com o Vue, mas alguns anos atrás, antes de virar Cloud Engineer, eu conheço bem pouco, assim, mas já passei um sofrimento com Webpack, assim, só para dizer a minha noção de front-end ali, já migrei Webpack 2, já fiz algumas diversões ali, e aí eu vi que não era para mim, brincadeiras à parte, mas micro front-end justamente resolve esse problema, principalmente da copulamento a uma base só, né, então quando eu tenho um sistema que ele está crescendo muito, se torna aquele velho problema, né, todos os módulos precisam evoluir ao mesmo tempo, na mesma release, na mesma cadência, fora os problemas de dependência que a gente tem, né, então às vezes um time, ele quer usar uma dependência que outro time já definiu, que é uma definência antiga, eles querem atualizar, não podem, porque isso vai quebrar outras features, então eu vejo como uma alternativa, uma solução técnica aí, para você desacoplar os seus módulos da sua página web ali, do seu produto digital também. Dentro de um time de produto, quem, na opinião de vocês, quem é afetado e quem deve se preocupar com micro front-end, e qual seria a forma ideal dos papéis que estão mais próximos desse, dessa tecnologia, como ele deve se portar, assim, o que é que é importante para ele relacionar isso, e fique à vontade de responder, não precisa ser em ordem alfabética, fique à vontade. Essa é uma decisão que, quando eu vi em locais acontecerem, ela parte mais do alto nível de arquitetura, gestão, né, ela vem uma decisão de cima, da forma como a galera quer crescer igualmente esses times nas construções, né, e geralmente ela está atrelada direto com outras coisas que acontecem paralelamente também, por exemplo, no desenho, no design system, todo mundo tem que adotar e seguir, e isso acaba virando lib interna, que vai ser distribuída para todo mundo, e aí acaba virando meio que uma mistura de micro front-ends como no Apple também, né, e aí o papel da galera é, primeiro tem a questão cultural, né, isso geralmente não é bem aceito pelo pessoal que trabalha nos times, né, então tem a fase da decepção, a fase da aceitação também, né, e aí acaba virando uma responsabilidade conjunta da galera de adotar esse sistema e fazer ele funcionar, né, porque você acaba tendo que seguir convenções que são estruturadas, que são pensadas para crescer organicamente, eu acho que o desafio maior está na cultura disso, né, do que da tecnologia em si, né, porque é algo que a galera não está acostumada a fazer no mercado, gera conflito e gerenciar essa expectativa da galera para conseguir crescer nesse ritmo, se você não conseguir vender a ideia da produtividade disso, a turma geralmente não aceita bem, né, então é complicado para quem é de produto, quem é de gestão, lidar com os times divididos, né, e aí cada time que vai participar desse microfone, a gente vai ter esse desafio e todos eles vão ter esse desafio para resolver, sabe, e você percebe quando um time não está tracionando, está apresentando resistência, é visível. Eu tive aí, trocando nesse assunto, acho que as experiências que eu tive com o MFE, sendo o DevOps de um time que está implantando MFE, foi um pouco ao contrário, isso surgiu ali dos devs mesmo, eles sentindo uma dor de conseguir evoluir um produto que eles estavam atuando, então assim, tinha dificuldade de reproduzir local, às vezes, uma parte do sistema, sendo que você tinha que reproduzir praticamente tudo, então às vezes você precisava entrar numa tela ali, você precisa ter um back-end rodando de outra parte do sistema, então isso gerava um atrito para eles conseguirem evoluir a parte deles, às vezes eles estavam desenvolvendo local, apontando para o ambiente de dev daquela outra parte do sistema e essa outra parte do sistema caía, então eles ficavam ali tendo que reproduzir todo um back-end para conseguir ter um ambiente de desenvolvimento estável o suficiente, para eles darem ali o prosseguimento do dia a dia, então eu vi essa necessidade surgir mais da dor diária deles em conseguir criar mesmo o que eles de fato precisavam, então a gente tinha uma página dentro do módulo e eles sofriam com o resto do sistema, a parte global do sistema até, desde a autenticação até a parte de caching, passando por FQL, então tinha muitos outros componentes ali que eram obstáculos para eles mexerem num detalhe do sistema. Então eu vi isso partir de baixo e essa proposta de projetos da MFE, ela surgiu dos devs para a diretoria, para os POs, para os outros times para poderem, de fato, como o Diogo comentou, trazer a velocidade, né, porque eles não estavam conseguindo evoluir o produto na velocidade que eles queriam. Então eu vi isso surgir ao contrário ali, existe um momento que alguém de cima pode trazer a nível de arquiteto da solução ali, quando você tem um time de mais de 50 pessoas, você começa a ter pessoas que estão em papel macro ali, mas eu vi isso surgir um pouco por baixo ali, a galera olhando, falando, putz, a gente precisa, essa parte do sistema, ela pode nascer num modelo novo. E aí foi essa discussão de, poxa, como é que esse modelo novo ajuda? Pô, ele ajuda a gente a não precisar reproduzir o ambiente, ele ajuda a gente a criar uma release sem ter que subir o core inteiro, né, a parte estrutural que é gigante, ela é cheia de componentes, ela evita o blast radios ali nas dependências do front-end, então, putz, eu quero atualizar o meu Axios aqui, né, que é o pacote pra fazer request, eu não preciso impactar todo o meu ambiente, tem mais de, sei lá, 100 integrações feitas com a API, então eu vi esse cenário aí no meu dia a dia. E você tira um pouco daquela informação que fica na cabeça da galera, né, porque você vai rodar um ambiente e aí você tá perdendo um mock gigante que você tem que rodar pra alimentar uma base e fazer aquilo acontecer, nossa, isso é horrível, porque a partir do momento que entra alguém novo em qualquer área, vira aquela curva de aprendizado gigante que a pessoa tem que ter pra conseguir se integrar e conseguir ser produtiva, né, é horrível isso. Então, a proposta do micro front-end, ela vem também pra ajudar nos processos, a facilitar os processos, e como vocês enxergam, assim, no dia a dia de vocês, assim, isso entrega valor, né, qual, qual, isso entrega valor, isso é um empecilho, isso atrapalha o fluxo normal de entrega, assim, qual é a opinião de vocês, na prática? Vai lá, Sérgio. Vou lá. Assim, eu vejo que existe um detalhe, um desafio ali, que é o time tem que ter uma maturidade pra inserir o micro front-end, porque como tudo na computação, todo princípio de sistema distribuído, quando ele é um monolítero, é um problema, quando ele é distribuído, ele fica um pouco mais complicado em alguns termos. Então, tem que se ter uma maturidade ali de lidar com isso. Qualquer proposta de MFE que eu vi, eu sempre falei que ela é muito melhor ser algo novo, que tá sendo criado nessa nova, nesse novo modelo, do que um refactoring. Então, assim, proposta de refactoring, eu vejo que são desafios. Não, vamos pegar o core inteiro que a gente tem criado aqui, que já tem, por exemplo, a gente tá usando o Angular aqui, e a gente quer ter um MFE de React. Vamos pegar tudo que a gente tem em Angular, desfazer e fazer em React agora, usando MFE. Essa proposta, ela, em outros sistemas, back-end, isso daí já na engenharia de software em si, já é um desafio ali muito grande. Então, tirando esses pontos, tendo noção de que esse projeto, ele não pode ser impeditivo pra coisas evoluírem, eu vejo que uma vantagem, sim, principalmente na parte de evolução ali das dependências. Parece que não, mas projetos que começam a crescer e ficarem inchados, eles, de fato, se movem mais lentamente, justamente pra garantir isso, né? Então, é muito melhor um time conseguir ali usar features novas, por exemplo, do React ou do Vue, no contexto deles de trabalho. Então, eles vão ter o melhor desempenho pra eles ali, do que eles precisam. Às vezes, o bundle deles ali, daquele pedaço do sistema, daquele módulo, ele vai ser mais leve porque eles vão usar exatamente o que eles precisam, eles não vão precisar carregar as dependências dele. Então, isso facilita muito o trabalho deles de criar as personalidades. Como o Diogo comentou, e eu entendo essa dor, olhando os times de front-end que eu apoio, você ter que entender todo o back-end que tá rodando por trás, pra você conseguir criar a sua tela, desenvolver o seu sistema ali no front, não é o eficiente. Não é tão eficiente. Então, eu acho, sim, que esse valor, ele tá nítido que existe, só que a gente tem que ter uma parcimônia ali na maturidade de onde colocar dentro de um produto já rodando, né? A gente tem um produto ali que pode, sim, ter uma disrupção por uma implementação mal feita, configuração errada. Às vezes, vai subir a versão do core, vai mudar o webpack e vai quebrar a integração com o MT, por exemplo. Então, os cenários ali tem que se tomar mais cuidado. Então, a maturidade e, claro, o trabalho colaborativo ali dos times envolvidos é sempre necessário. Sim, esse trabalho, esse sync entre os times é algo que dá muita dor de cabeça, né? Por exemplo, você consegue visualizar em alguns produtos, geralmente relacionados, tem que ser coisa muito grande pra MFIA fazer sentido, né? Por exemplo, o banco. Tem banco, eu não vou citar nomes, mas tem banco que você consegue ver que dentro dele existem camadas que são tratadas por times diferentes, você percebe que o produto é feito com uma outra visão um pouco diferente dos demais. e aí você consegue ver que é ali que estão as decisões de como eles estruturam os times e como isso tá crescendo em micro-frontientes, sabe? Pra quem já trabalhou nisso, sabe que tem um certo desafio de você conseguir fazer todo mundo ficar na mesma comunicação, de mesmo objetivo atingir, sabe? Principalmente de design, de produto, né? É, porque aí não é só time de engenharia, né? Time de produto tem que andar no mesmo ritmo, time de design tem que andar no mesmo ritmo. E aí você melhora a criação da tecnologia, mas você começa a ter o problema de descincar, né? Todo mundo, fazer todo mundo trabalhar na mesma comunicação, né? Não é algo fácil. Mas também é um tipo de desafio muito específico, né? Não é algo que toda empresa vai passar, né? No caso do Monolito mesmo, eu vou concordar aqui com o Sérgio que não é algo que faz sentido você pegar algo e reescrever. Ah, agora vai ser micro-frontientes, mas como que você chegou nessa conclusão? Não é só reescrever, né? Tem um custo muito alto reescrever algo. Você tá mudando toda uma filosofia ali de como trabalha a empresa, né? Sim, sim. Sérgio Diogo, vou até fazer uma adenda aí, Carlos. Eu não sei se você percebe também, uma coisa que eu percebi um pouco distante, mas eu vi é que existe duas caminhadas nisso, né? Existe a caminhada principalmente da consistência de UI do sistema. Então isso daí é um pace e tem a caminhada da discussão técnica. Da discussão no JavaScript, no TypeScript, nos links, nas regras. Então assim, existem dois assuntos paralelos que tem públicos diferentes envolvidos neles, né? No público tem a galera de UX, UI ali discutindo a convenção, como é que vai ficar o design system, como que isso vai ser acoplado. E tem a galera que tá discutindo as libs, os módulos, como que vai ser arquiteturado, né, o sistema. Sim, aí você entra naquele cenário de começar a ter muita reunião, ter muita sync, né? Pra fazer todo mundo lá no mesmo barco, né? É engraçado porque isso realmente acontece, assim, tipo, de você precisar de espaços específicos na sprint só pra alinhar produto design e engenharia no mesmo ritmo. E aí começa aquela do pessoal, putz, a gente faz muita reunião e a gente desenvolve pouco, mas você tem que saber os trade-offs de cada um, né? É o preço que você paga por ser grande demais. Quando o microfone change se confunde com o framework que tá sendo usado, se fosse framework ágil, ou scrum, ou XP, ou algo parecido, quais são as dores nesse momento? Falar de agilidade é sempre um problema. Eu acho atualmente que a gente tá com um cenário muito confuso de agilidade, porque nem sempre agilidade significa rápido, né? Eu vejo, por exemplo, que muito da agilidade é evitar retrabalho, né? O que a gente tem de retrabalho é dinheiro jogado fora, né? Dinheiro, tempo jogado fora é dinheiro, né, basicamente. Aí entra a discussão de qual metodologia de agilidade é melhor pra cada time. Então, eu acho que a gente tá num cenário muito confuso disso. Eu vejo a agilidade como algo que tem que ser revolucionado de novo, da mesma forma que front-ins estão sendo revolucionados nesse momento, com novos frameworks, com novas soluções, essa ideia de voltar pro server handling junto com o hydration. E é difícil, porque no fim do dia a gente acaba indo pro scrumban da vida, e é a forma que a galera sabe, é a forma que o conhecimento tá distribuído entre as camadas. Mas ninguém se pergunta mais o porquê que se faz aquilo, porquê que funciona dessa forma, como que otimiza aquilo, sabe? Então, é um cenário complicado, porque... A gente achava que tinha uma resposta, a gente aprendeu essa resposta, só que a galera não sabe mais otimizar isso, sabe? Não sabe mais colocar no seu contexto. A galera se conformou com a resposta que tem. Então, é difícil lidar com isso. Por exemplo, a gente tem um amigo de profissão que a proposta de solução dele é voltar pro streaming programming. Mas aí você tem um outro problema, que é, de novo, você pegar esse conhecimento, entender, alinhar com todo mundo... Cuidado, cuidado... Vender essa ideia... Cuidado que ele pode entrar nessa cara a qualquer momento. Você vê quem é. Vai, vai, vai lá. Se falar mais duas vezes, ele aparece, né? É. Sérgio, não ri, não ri. Quando ele aparecer, Sérgio, não ri. Pode ri, vai, vai, continua. Não, é que a gente tava... Não, só pra dar um corte, cara. A gente tava falando previamente sobre esse assunto. Eu e o Carlos ali no chat. Ele tava cortando sobre esse assunto. Exatamente, você tocou agora, Gil. Só pra você ver como a gente tá em sinergia aqui. Exatamente. E é difícil. A parte mais difícil é entender cientificamente aquilo como um conhecimento testado e aprovado e convencer as pessoas que aquilo funciona, né? Essa é a parte mais difícil do trabalho, né? E aí a gente fica vendido. Engenharia fica vendida e os gentes estão ficando vendidos. Como que você vê, Sérgio? Rapaz, essa é a questão muito boa. É, eu concordo com você. Acho que esse assunto de agilidade, ele tá bem... É um elefante na sala ali, né? Nas equipes de TI no geral. Eu também desacreditei um pouco. A gente fala que tá usando Scrum, tá usando Kanban, tá usando vários contextos. Eu acho que a gente já tá trabalhando um pouco cada um ao seu modo. Nem mais by the book a gente tá seguindo. As empresas que eu vejo atuando hoje, elas não seguem mais um Scrum by the book igual quando eu comecei a trabalhar com o TI, né? Quando eu comecei a trabalhar com o TI, quase que tinha um livro de Scrum, assim, e a gente, não, vamos seguir as cerimônias, vamos fazer... É, e agora não. Agora, querendo ou não, a equipe vai se desenvolvendo ali, vai tomando algumas outras rédeas. Então, a gente não tá mais fixo, só que também a gente sente um pouco perdido, né? Porque a gente não tem material pra se orientar. A gente profissional, e talvez talvez os profissionais de gestão em si, eles podem estar um pouco perdidos, porque foi-se muito criticado nos últimos anos várias metodologias. Não tivemos uma revolução como foi, por exemplo, quando a gente tinha XP, depois a gente veio aí pra metodologias ágeis com o Scrum, e a gente não teve mais essas revoluções, a gente não teve mais essas discussões, assim, reviravoltas nesse papo, né? E parece que todo mundo aceitou que, beleza, incerteza é coisa da TLE, e a gente vai seguir ali conforme a empresa ou os funcionários acharem adequado, né? Então vai se discutindo. Mas eu acho que é um assunto que... Pode continuar, desculpa. Não, não, eu só ia falar, acho que é um assunto que... O MFE, que é o Micro Front-End, ele é um assunto que tem relação com a agilidade, porque tem relação com a entrega. Então a gente não tá mudando a MFE simplesmente pra colocar um design, pattern, arquitetural ali, bonito, legal. É porque a gente tem hoje uma equipe que ela demora duas sprints pra lançar um produto porque ela tem que esperar a release de outra time que mexeu alguma coisa, ou ela tem que gastar uma semana fazendo setup de um endpoint do back-end, descobrindo como aquilo funciona, pra conseguir mudar uma listagem na tela e aplicar um novo design no Sysco. Então, assim, existe um problema de eles entregarem o que eles precisam. O MFE vem pra desacoplar e tornar mais ágil esse time e entregar essa parte do sistema. Então aí eu vejo a correlação, sim, em agilidade de entrega com o MFE. Só que, óbvio, se a gente entrar no by the book, na discussão de cada item, aí começa a ficar complicado. É, na verdade, a minha pergunta, acho que tu meio que respondeu mais ou menos a minha próxima pergunta, que é, tipo, levando em consideração todo esse problema que vocês citaram aí, e aí vem mais o microphone change. E aí? E aí, de onde que ele veio? Qual a razão dele ter existido? Ele veio como uma resposta ou faz parte desse ambiente problemático aí? Vou fazer uma piada aqui, mas ele herdou igual o pessoal herda de back-end. Back-end começou com o microserviço, pronto, começou. Daí seguiu-se. Não, brincadeira da parte. Tem uma modificativa aí. Não tô brincando, galera. Pode falar aí, Diogo. Acho que eu meio comentei na resposta anterior. Eu acho que essa mesma vibe de... O front-end, ele herdou muitas coisas do back-end, né? Essa forma estruturada de trabalhar, principalmente com a grande adoção do JavaScript, né? Então, desacoplar foi uma das respostas pra produtividade mesmo, né? É a forma que eu vejo de resposta, né? Se tiverem outra, a galera compartilhe conosco. Só que isso acabou me levando pra uma outra pergunta. Algo mais recente, mais 2023, por exemplo. A gente tem um problema da agilidade com as entregas. A gente descobre no Microfrontends a resposta pra paralelizar esses desenvolvimentos e deixarem os times mais independentes pra acelerar as entregas. Então, é um problema que você tá acelerando as suas entregas escalando com pessoas, né? Quanto mais pessoas você coloca paralelamente pra trabalhar em cada parte distribuída do sistema, mais ele escala, certo? E aí, a gente tem em 2023, a onda de day-off em tecnologia. Então, como que isso vai afetar os times que trabalham com a NFE? Será que eles vão dar conta de continuar mantendo esse ritmo de crescimento? Será que faz sentido ainda continuar em microfrontend? E eu não tenho essa resposta pra isso. É uma boa pergunta, porque... E até em outros pontos do sistema, né? Assim, não... A NFE é um design pattern que você pode aplicar em outros conceitos ali de desacoplar aquele item do geral. E, realmente, manter essa estrutura toda que foi criada, ela exige um conhecimento técnico mais avançado ali. que você não aprende isso no Day Zero de JavaScript, como fazê-lo. E, sim, já começar a trabalhar com MFE já não é tão trivial. Então, manter um sistema e evoluir ele, sim. A gente sabe o desafio que é manter um sistema front-end e evoluir ele em cinco anos, né? Quatro, cinco anos é muito tempo. Acho que é um desafio mesmo. Também não tenho resposta, não, Diogo. A sua indagação é ótima. É, aí eu também tenho uma curiosidade, assim, esse tipo de proposta. Você já mostrou que tem a... Tá muito interligado com a organização de time. Mas e a parte tecnológica? Ele é escravo de alguma tecnologia? Ou ele é agnóstico? É extremamente escravo de webpack. Você descobre na prática, tá? Isso é experiência minha, pessoal mesmo. Existem coisas no front-end que simplesmente não são didáticas. Webpack é uma delas. Cara, eu lembro que quando eu comecei... Eu tive uma transição de carreira que eu comecei... Eu aprendi inicialmente o back-end, né? E aí eu tô chutando isso lá em 2007, né? Eu brinco que eu odiei Java antes de ser legal odiar Java, que nem o resto da galera faz. Depois eu virei desenvolvedor Salesforce e depois eu virei desenvolvedor front-end, né? Então, quando você já tá em front-end, né? Na minha época, a gente não tinha soluções que nem Parcel, Vit, Snowpack era uma coisa que tava nascendo ainda. Então, tipo, você tinha que fazer as coisas com webpack na unha. Você fazer... Você aprender webpack é uma dor de cabeça gigante, cara. Eu lembro que eu fui aprender na terceira pra quarta tentativa. E isso é um gap de dois anos tentando aprender webpack, porque simplesmente é uma ferramenta escrita pela galera que tá desde o início do JavaScript, em 2009, construindo soluções pra JavaScript. e não é um rolê didático escrito pra você que entrou no JavaScript de 2015, sabe? Entrou no S6. Então, tipo, leva um tempo pra você aprender o básico de webpack, pra você chegar num ponto de construir um... um micro front-end é muito específico. É muito específico. Você vai ler a documentação, a pessoa espera que você tenha um contexto de dez anos de JavaScript pra você entender. Eles não te dão uma chegadinha a resposta. Então, é difícil, sabe? E atualmente, é a única ferramenta que a gente tem pra construir. A VIT não chegou nesse patamar ainda, por exemplo. É complicado. A gente tá recém aí mesmo. Então, eu mesmo, pra construir uma pipeline de webpack, no caso de MSE, eu tive que ler sobre module federation, entender todas as novas features, né? Porque quando eu mexi muito com o webpack, foi migrando do 2 pro 3, que já foi um certo trauma ali, já aprendi várias dores ali sobre o processo de bundle do JavaScript, foi bem educativo, assim, boa parte do que eu sei de JavaScript hoje vem justamente ter que ter feito essa migração, mas, de fato, a gente tem essa dependência aí, Carlos, de... Eu falaria que é uma dependência de ecossistema, não é uma dependência proprietária, né? Porque o webpack não é proprietário, mas é uma dependência de ecossistema, talvez da mesma forma que Kubernetes hoje é uma dependência de ecossistema na parte de orquestração de container, né? E como é que está a comunidade que está ao redor? A gente pode dizer que micro front-end já é um padrão? Ou então pode dizer que está bastante difundido? Quem está vendo a gente que quer começar, que quer aprender, onde é que essa pessoa vai procurar? Qual a comunidade que ela tem que correr atrás? Cara, é um pattern já bem difundido, né? Tem casos de uso de sucesso de micro front-end, não é algo muito fora da curva, fora da casinha, né? Para aprender, aí é um pouco complicado, porque ou você sabe muito para entender nas docs, você tem um contexto muito bom, mas para quem está começando, vamos supor, tem dois para cinco anos de carreira, cara, você vai ter que pegar um curso na Udemy para isso, porque alguém tem que te dar machigado, porque é difícil. Tem desafios aí, mas não... Não tem resposta... Não tem resposta boa. Acho que o melhor jeito, de fato, é seguir um path, um roteiro para criar aplicações MFE e dali você vai entendendo onde você precisa alterar e aí o Webpack, a documentação do Webpack, o GitHub deles e o Stack Overflow vão ser os maiores aliados aí nessa saga. Mas a comunidade é grande, né? Porque segue o pessoal ali de JavaScript, tem uma comunidade enorme, o pessoal de frameworks, né? No caso, Angular e React, eles interagem bastante justamente para tornar a interoperabilidade, né? Desse processo de MFE. Então, tem uma comunidade muito boa, assim, envolvida nas issues. É que, de fato, não é um desafio trivial. Quando você lê o que que, de fato, o Webpack faz para conseguir unir seu projeto Angular com seu projeto React, você vai entender a complexidade que é o processo bit-byte ali envolvido, né? E quais são os problemas que uma organização enfrenta? Fora esse, vocês já citaram vários aqui, mas, no geral, eu queria fechar. Quais os problemas que vocês visualizam em quem quer adotar isso, quem quer adotar Microfrontage? Vai lá, Sérgio. Assim, do meu lado, eu vou falar pontos técnicos por alto, porque, de fato, eu estou trabalhando mais apoiando um time, então, eu chego a ler configuração, ler como o que o pessoal está fazendo, mas, talvez, no dia a dia, eles tenham outra visão, né? Quem está desenvolvendo ali o MFE, mas, acho que, do ponto de vista de mais arquitetura disso, eu acho que existe um cuidado, porque, principalmente, com a camada de UI, que eu percebi. Então, para você manter essa consistência, você tem que ter desenvolvido ali um bom design system, porque, agora, você não faz parte mais da camada central, né? Você está desacoplado. Então, provavelmente, você vai ter que pegar o update de UI, de design system, por fora. Então, existe uma possibilidade de, se você tem uma release muito grande do seu design system, da sua UI, você tem que se manter atualizado, né? Então, você tem que se manter essa cadência de atualização. Então, isso, para alguns times ali, por ter mais flexibilidade de atualizar, é mais fácil, mas, às vezes, isso pode cair no esquecimento. Às vezes, a gente faz o MFE, nunca tem uma atualização em um ano, e o time está mexendo em outro MFE, alguém tem que lembrar que tem que ir lá atualizar esse cara, porque ele já não está sendo atualizado por fazer parte de outro contexto, não faz parte do core ali, na parte principal. Então, essa é uma das principais, um dos principais pontos que eu levantei para a galera é manter o pace, principalmente da camada de autenticação, né? Porque, às vezes, esse MFE, ou ele reutiliza alguma lib interna, então, esses pontos de atenção, eles são muito importantes para manter a consistência da UI como um todo. Acho que manter essa parte, a parte técnica, eu acho que vai ser o maior desafio ali no dia a dia, a parte de pessoas vai ser até mais fácil depois que tiver entendimento ali. Eu vou concordar que o desafio técnico começa a ficar maior também, né? O ideal seria ter multiplicadores desse conhecimento dentro de casa, porque vai ter um gap para a galera mais nova de experiência, né? E até porque a comunicação entre módulos do sistema começa a acontecer muito por cookie, né? Muito por cookie, local storage, informações armazenadas no browser, e aí você já tem que lidar isso de uma outra forma diferente, né? E aí você começa a ter os contratos entre times para como vai desenvolver essas features e tudo mais. Se tiver alguém para facilitar esse conhecimento, ajuda muito, né? E aí seria, eu diria, o caminho ideal das pedras, né? Eu vejo que tem o hype para esse assunto que a gente está conversando aqui, mas também tem um anti-hype forte. Para ser bastante sincero, na época que eu escutei a primeira vez sobre micro-frontages, era o pessoal falando mal, né? Falando tipo, ah, isso daí é uma coisa que é desnecessária. As pessoas dizem que tem que aprender, mas não precisa. Assim, e eu queria saber da opinião de vocês, assim como é na realidade, no mundo real mesmo, de fato, assim, quando não usar, quando eu não devo usar ou não devo apostar em micro-frontages? Acho que... Deu uma brincadeira a parte, mas eu tenho... Para esses casos, é aquele caso de arquitetura que, assim, é ou não, até o sim, óbvio. Então, assim, literalmente, a gente não adota, ah, vamos adotar. Não, provavelmente não precisa. Assim, a dor, ela vem principalmente em feature, em parte pessoal, antes de vir na parte técnica. Então, assim, se a gente só tem um problema técnico em volta disso, provavelmente não se deveria usar, na minha visão, esse padrão. Se esse padrão, você tem um time de quatro pessoas criando um front-end para a sua empresa e vocês têm domínio total do front-end ali que vocês estão trabalhando, provavelmente vocês não precisam do MFE. Assim, não vale o esforço técnico, a escrita de um módulo, às vezes, não vai valer o esforço todo para isso, né? Então, existe toda essa problemática, porque ele gera desafios. O desafio de acoplar um módulo distribuído ali dentro do seu core, ele é muito grande, ele é propenso a falhas também. Então, da mesma forma que uma API em microserviço pode falhar ali e dar 500, fazer o bind desse microserviço dentro da sua aplicação principal ali pode dar problema. Então, acho que o anti-hyper vem muito disso, porque como a gente tem um mercado com uma rotatividade alta, acaba que você tem muita gente entrando que ainda não pegou essa experiência e aí ela não conhece todos os detalhes do Webpack, que é um dos mecanismos. Então, assim, existe aí um desafio que pode gerar falhas, então, às vezes, a pessoa não trabalhou com aquilo. O primeiro projeto caiu, não, mexe no Webpack do MFE da empresa. A pessoa teve dois anos de experiência no JavaScript e, pô, está pegando toda aquela carga de framework, de JavaScript, TypeScript, e já tem que mexer em algo tão core, assim, da empresa, então, assim, é perigoso, né? Existe um grau de maturidade para você fazer isso. Então, acho que o anti-hype vem muito disso. O receio da disrupção do serviço é maior do que a vantagem de times, esse é o principal ponto. Sim, eu concordo que é algo que é um não até ter o sim, que é uma solução que faz sentido para os times da empresa e até porque a maioria dos problemas você resolve escalando infra, né? Em front-end. Então, você partir para o MFE tem que ficar muito claro que você tem times que estão deixando de tracionar porque estão dando conflito entre eles da forma como eles fazem a construção de software e release, né? E aí você quer escalar isso para cada um ser independente e no final juntar tudo em uma aplicação, né? Então, enquanto isso não for uma resposta, né? Os problemas que você tiver no meio do caminho provavelmente você vai resolver com infra, com cache e bola para frente. O que eu ia perguntar, eu não sei se essa pergunta faz muito sentido, mas, assim, se existem soluções nas clouds, né? Que podem ser usadas para auxiliar vocês, a equipe de front-end que está trabalhando com micro front-end, etc. Third parts para certos tipos de serviços. E a minha pergunta é essa, né? A minha resposta é eu não tenho a menor ideia. É só um cara muito cômodo nessa parte porque eu sempre tenho um amigo SRE da Evops para cuidar disso, então, a decisão vem dessa pessoa. Só confirmando a sua dúvida, Carlos, em relação à ferramenta, só o serviço também, né? É tipo, eu estou falando mais no nível de serviço, ferramenta eu sei que tem. É, acho que a nível de serviço tem muitas coisas que vão resolver o problema de MFE, hoje, assim, vamos pegar um SaaS da vida. Hoje a gente já tem SaaS que resolvem problemas de front-end, como a Vercel, Netlif, então, tem vários serviços que resolvem problemas de front-end, como o MFE é um problema de front-end, acaba que entra no mesmo bolo, mas o maior problema do MFE está na camada de integração, de binding, de acoplamento do core com os outros serviços. E essa camada é puramente do Webpack, da parte da aplicação. Então, não existe, acho que nada revolucionário desse serviço SaaS para MFE, existe uma revolução acontecendo a nível de bibliotecas mesmo, de parte de build. Então, assim, esse é o cenário que eu vejo. a discussão talvez entre em serviço quando a gente fala sobre distribuir esse MFE. Então, aí, quando a gente vai distribuir esse MFE, tem várias estratégias que você pode adotar, desde seguir no modelo de CDN padrão, que é deployar, sei lá, o seu front na pasta principal do seu CDN, criar uma pasta de modules e colocar seus MFEs dentro dessa pasta de modules. E aí, o seu front, ele vai lá em tempo de execução no seu Chrome e captura o seu MFE nessa pasta de modules. em formas de criar, vamos dizer assim, CDNs distribuídos. Então, você tem uma CDN para cada um dos seus MFEs e aí, o Webpack, na hora de rodar ali no Chrome, quando carrega a página, ele sabe exatamente em cada CDN que ele tem que ir para pegar a parte do código que ele precisa. Então, aí já é uma discussão mais de arquitetura para a parte de DevOps, SRI ali mesmo. Mas não chega a ter uma revolução desse serviço. É mais, vamos dizer assim, layout de infraestrutura, né? Ah, vamos ter uma CDN só, vamos ter cinco, vamos ter uma pipeline unificada que builda tudo e sobe tudo em cada CDN própria, ou vamos ter uma pipeline para cada MFE. Então, assim, existe só essa discussão que eu vejo hoje, né? Aí, se puder, até Carlos, eu queria aproveitar e fazer uma, aproveitando esse assunto de infra e front, queria fazer uma pergunta para o Diogo. Fica à vontade, fica à vontade. Uma maravilha. Aí, Diogo, você falou aí que teu amigo é DevOps, SRE, eu tenho vários amigos front-ends e aí eu queria confirmar mais contigo que eu sinto que existe às vezes um desafio do time de front com o time de SRE, porque eu acho que às vezes o time de front está inovando tanto. Um caso que ficou bem nítido para mim foi quando o Next.js surgiu, de fato, e aí a gente tem o Next.js Serverless, tem várias alternativas que você pode distribuir com Lambda, e por mais que a gente de infra conheça Lambda, com esses detalhes, entender como o front se encaixava nisso era um desafio. Então, como que você vê hoje essa troca de ideia entre o time de infra e o time de front? Você acha que as coisas estão melhorando? Você acha que o pessoal está com uma ruptura ali ainda? O que você acha? Eu acho que está melhorando e a gente está entrando num cenário de ferramental melhor ainda, porque estão inovando mais. Então, tipo, o Next veio, trouxe aquela ideia de multiplicar as formas de renderizar e tudo mais, fazer SCR, fazer SCG, né, e ao mesmo tempo fazer Hydrate e aquela loucura toda e você ainda poder fazer as CloudFontions. E agora a gente está num cenário onde a gente está pegando as coisas e transformando partes da aplicação em server handling, mas sem ser um SSR da vida. Tipo, ele processa no servidor e te traz algo já pronto, né? Você vê Remix tomando essa frente, Next 13 tentando copiar absurdamente, assim, não conseguindo ter uma performance tão boa. então, isso está facilitando as soluções que a gente cria e essa troca de figurinha, né? Então, o que era mais complicado da gente resolver com o pessoal de infra acaba ficando mais prático porque o nosso ferramental está ficando melhor. Essa parte do server components, por exemplo, é algo maravilhoso porque o que você faria é algo totalmente desacopado como um MFA, você começa a colocar dentro do server e a distribuir isso separadamente e não ter um bando de JavaScript ali porque ele já renderizou aquilo e aí suas aplicações começam a ficar menos complexas porque a solução é melhor e aí acaba fazendo o trampo de todo mundo ficar mais simples, né? Essa é a vibe que a gente está caminhando em 2023 agora para fazer o que era um MFE mais voltado para uma SPA, né? Ser algo mais híbrido entre server side handling e SPA ao mesmo tempo ali. Então, está melhorando essa camada de comunicação porque o ferramental está melhorando. Eu acho que eu percebo que, assim, talvez o que eu notei trabalhando, né? Que antes a gente fazia o deploy de um front-end grandão só, scorezão e aí era aquilo. Jogava no S3, no Bucket, em algum lugar assim e estava lá. E aí mudou para se ou criar vários front-ends e aí às vezes não tinha nem no catálogo de infra para criar front-end. Era um negócio que aconteceu uma vez três anos atrás e ninguém mais mexeu, sabe? E aí surgiu a necessidade de criar vários front-ends dinamicamente e surgiu a necessidade de criar conconentes, por exemplo, como Next Serverless, né? Então eu vi alguns colegas meus de front-end falando, poxa, o time de SRE não tem o catálogo para deployar a minha aplicação Next. Então, assim, surgiu ali por um período de tempo esse ato, né? O time não estava esperando essa demanda e surgiu a demanda e o time de front-end não conseguia colocar aquele app para rodar ainda da melhor forma. Mas é igual você falou, parece que as coisas agora deram uma equilibrada e como muita coisa foi por server-side, né? Muito ferramental está sendo reaproveitado ali. Parece que agora a coisa deu uma melhorada ótima, né? Porque aí, putz, a gente tem um pipeline aqui para subir um container ou para colocar um servidor mesmo. Então isso daí a gente já consegue colocar algum serviço, já põe ali para rodar. Às vezes a pipeline mesmo já resolve alguns casos de SSG, por exemplo. Então é muito legal ver essa evolução dos times e a ajuda que está tendo, né? Eu mesmo gostei muito de fazer esse trabalho da MSE, acho que fazia tempo que eu não criava uma pipe literalmente nova, né? A gente, às vezes, tem a pipe de container, tem a pipe, sei lá, de lambda para back-end e, poxa, uma pipe literalmente nova, né? Um workflow novo, uma coisa diferente, resolver um problema novo. É muito legal ver isso. Sim. E atualmente você tem nessa parte de ter novos ferramentais que facilita e permite você reaproveitar soluções já existentes em infra, por exemplo. Astro, cara, Astro é um rolê magnífico porque você pega toda aquela ideia de MFE e todo mundo, cada um, usa a sua própria solução para juntar tudo. Você faz isso com Astro naturalmente sem precisar criar um bundle, sabe? E aí, no final, ele acaba fazendo esse serviço do server e trazendo para você as coisas já renderizadas, mas permitindo que você faça o SPA junto. Então, tipo, a gente atualmente fez um trabalho no trampo desse com Astro, por exemplo. Eu te juro que o SRE do time, ele fez um pipe tipo em 30 minutos, assim. Tipo, não tinha segredo. Eu olhei o pipe e depois falei, cara, tipo, sabe aquela solução mais simples possível para você já é a solução do seu problema? E foi isso. Tipo, eu olhei o pipe e falei, não é possível. Até eu já sabia a resposta para aquilo, mas, tipo, é a evolução que trouxe o benefício que é muito bom, sabe? Do que antes você ficava quebrando muita cabeça, acabou virando uma resposta muito óbvia, assim. Você se assusta até porque você não estava mais acostumado de ter respostas práticas para o seu dia a dia. E como foi a vivência de você? Eu sei que o Sérgio, ele acabou, acho que ele contou um pouco da experiência dele, mas quais experiências vocês tiveram, assim, com a implantação de micro front-end? O que vocês poderiam destacar desse processo, processo de implantação? Um belo dia, por exemplo, no exemplo do Sérgio, foi a equipe que propôs para o negócio e de repente todo mundo começou a adotar, né? E como é sua experiência na prática, assim? Eu vi uma dessas nascer no e-commerce que eu trabalhei, né? É aquele cenário que você não parte para a solução até que ela seja algo viável para o time, né? Então a empresa estava partindo para uma estruturação que exigia esse tipo de escalabilidade das entregas, né? E eu tive uma outra experiência muito ruim também, né? Eu trabalhei numa época numa consultoria em um dos clientes da consultoria era uma solução muito grande, mas muito grande mesmo. A maior solução que eu já trabalhei, assim. E não era um MFE bem estruturado, ele não era bem documentado todos os detalhes dele. Onde começava e terminava as responsabilidades de cada time? E aí voltava aquele cenário de você ter a resposta na cabeça das pessoas e aí, por exemplo, aquela comunicação que você tem que ter de um módulo entre o outro, não ter isso documentado e aí você, tipo, como é que eu vou fazer para mandar isso aqui para lá? Tipo, onde é que está acontecendo esse transacional? Será que alguém já resolveu isso? Será que eu tenho que fazer de zero? Sabe? E aí você volta a não performar porque tem respostas que estão na cabeça das pessoas e não está documentado tanto no código como no processo ou como uma documentação mesmo, né? Eu tive esses dois extremos assim, profissionalmente. O segundo foi muito decepcionante. Foi, tipo, muito, porque eu não era nada produtivo, nada, ao ponto de eu ficar incomodado e a minha gestão fala, não, tá tudo bem, é assim mesmo. E eu, tipo, gente, não é assim mesmo, não pode ser assim mesmo, sabe? A partir do momento que eu estou preocupado com a minha performance, é porque já chegou num nível de inaceitável faz muito tempo, sabe? Boa. Acho que do meu lado, eu contei parte da experiência, mas eu tive duas experiências. Uma, eu acabei não vendo todo o desenvolvimento do projeto, mas foi num sistema maior já, dentro do universo bancário também. Então, existia ali uma camada central feita com um framework que já não estava na mesma velocidade da release principal dele e tinha muita parte de autenticação, muita parte interna ali que era difícil de ser alterada, não era fácil fazer uma release daquilo pelo nível de impacto que teria em todos os módulos e então a galera decidiu por algumas partes do sistema adotar. então foi mais tranquilo. Acho que o principal problema igual, cara, o Diogo diz perfeitamente, acho que a falta de contratos principalmente entre as partes é o principal dor. Assim, você não sabe, por exemplo, como é que você vai passar, vamos dizer que você está fazendo um check-out, você não sabe como vai passar o item do carrinho para baixo, para dentro do principal. São detalhes assim, como que você faz? Beleza, está separado, mas eles precisam se comunicar ainda, eles têm uma relação ali. Então, a falta de conversa nisso eu sentia. No caso desse módulo com um universo ali maior, a galera estava mais tranquila, porque o módulo deles era uma parte meio isolada, então tipo, o pessoal caía naquela sessão do site lá da página interna, só o módulo era deles, então eles tinham controle daquele pedaço do sistema. Então, imagina, um sistema que tem, vamos dizer, sessão ali do lado, tinha as 30 sessões, uma delas era deles. Então, aquela sessão inteira era totalmente deles, eles dependiam um pouco de muitas outras coisas, eles dependiam da autenticação, que aí a parte principal resolvia. E na minha outra experiência que eu estou agora, na empresa que eu trabalho atualmente, eu estou vendo ela se desenrolar e está bem legal ver a galera conseguindo fazer o que queria, colocar partes mais reativas dentro do front-end, eles queriam tornar alguns fluxos ali que são interativos para o usuário, melhores com alguns outros frameworks, então foi legal conseguir ver eles fazerem isso. Então, eles não conseguiriam mudar o framework principal do sistema, não num tempo viável para o produto, mas eles conseguiram, beleza, agora que eu tenho o framework que eu precisava com as libres, com tudo atualizado, eu posso fazer essa tela da melhor forma, da forma reativa que a gente queria, acontecendo vários eventos, aquilo lá tudo sendo bem definido, então foi bem melhor a minha segunda experiência. A primeira, eu acho que sofria da lentidão das releases, como é um universo grande, a release é menos cadenciada, você vê menos releases durante o mês, no universo atual nosso foi bem mais tranquilo, fora que tem um outro detalhe que é o tempo, então o MFE evoluiu em dois anos absurdamente, então hoje é muito mais fácil, apesar de não ser trivial, é mais fácil do que era dois anos atrás e mais consistente. E da parte de SRE, não teve muita dúvida, porque eu já tinha feito uma pipe, estruturado a arquitetura com o pessoal, mas existe falta conteúdo para os times de infra, isso é uma realidade, Carlos, você vai pesquisar, por exemplo, do lado de infra sobre esses assuntos, acaba ainda tendo um buraco de conteúdo, então uma pessoa que está começando DevOps ali, que talvez nunca tomou contato do que é todos esses SSG, SSR, server-side-rending, pô, eu sei disso porque eu codei front-end, mas eu imagino alguém totalmente de infra, pô, faz uma pipe de SSG para mim, pô, mas o que é SSG, né? Então ainda falta um conteúdo centralizado para os times de infra e como arquiteturar mesmo. Então eu citei duas formas de arquiteturar ali com o CDN, mas é conhecimento que é de sistemas distribuídos, é de coisas que eu fiz em outros contextos, mas você não vê um tutorial no Medium falando exatamente, olha, você tem três opções de pattern arquitetural, seu FFPE, do lado de infra, você pode distribuir seu software assim, então talvez o desafio vai ser achar algum issues ou de fato material de base para quem está começando. Sim, eu diria que esse problema também acontece no front-end, de tanta coisa que existe, de tanta ferramenta diferente, de tanta solução. Cara, mudou muito, por exemplo, de seis meses para cá, só em React tem um absurdo, tem um abismo já de coisas novas, sabe? Qual foi a forma que eu encontrei quando eu tive esse problema para aprender tudo o que eu precisava nessa gama de soluções? Cara, o mapa mental e por incrível que pareça a gente não, tem gente que não ensina a gente a aprender, e aprender a aprender acho que é o grande core do nosso sucesso como profissional, e foi um trampo mesmo de pegar, eu sei que tem HTML, CSS e JavaScript e pegar os frameworks, ah, isso aqui é um framework de UI, então é relacionado com CSS, ah, isso aqui é um framework relacionado mais a handling, relacionado mais com HTML, isso aqui é relacionado mais com JavaScript, e você vai montando essas figuras, essas terminologias, tudo, até tudo fazer sentido, cara, e é aí que a partir do momento que você tem essa ideia é da onde que está relacionado cada coisa, que começa a ter as respostas, e você começa a entender o que é desenvolvimento de web em 2023, assim, é muito maluco, então se alguém precisar, seja, acho que de infra, ou de front-end, cara, faz um mapa mental, pesquisa na internet como é que faz um mapa mental, você vai ver que é um rolê bem visual, vai ajudar bastante a descobrir respostas, porque é complicado, é muita ferramenta, beleza, e quais ferramentas vocês poderiam destacar, pegando esse gancho aí, não precisa, é muita, são muitas, mas quais vocês destacariam? Olha, para MFE, Webpack é core, não tem outra alternativa, e aí para front-end é gigante, eu destacaria, por exemplo, se você consegue depois separar os módulos para cada um ter a sua própria esteira, e aí você junta tudo no MFE, cara, vai de Vite, a gente tem o Eruption, por exemplo, que é uma solução minha para quem é reacteiro, quem trabalha com a SPA raiz em React, Eruption está ali já trazendo tudo resolvido de scaffolding, e aí vai ter, o Eruption já vai trazer muita resposta pronta, já falando em linters, falando em linters de CSS, linters de JavaScript, de boa prática de commits também, enfim, essa seria o TLDR, meu, quais mais você adicionaria, Sérgio? Olha, para a gente eu não vou me arriscar muito, acho que, você citou o principal para a MFE, acho que falar de front-end de forma aberta, como área, é gigantesco, assim, o Astra, por exemplo, é um que eu conheci muito, eu vou falar a verdade, eu conheci ontem, né, porque eu subi num blog, eu falei, o que é Astra, né, eu olhei no blog, aí eu descobri mais ou menos, mas do lado de infra, eu acho que o que eu recomendaria para o pessoal aí, que quer, por exemplo, fazer o deploy de um MFE, que tem esse interesse, ou quer saber como funciona para um dia, começar a trocar essa ideia dentro de onde trabalha, entender como que o fluxo de CDN funciona, então, procurar o que que é, de fato, na prática, o que que é uma CDN, a Content Network Delivery, o pessoal entende que tem que jogar no S3, por exemplo, o HTML e o JavaScript, mas o que aquilo faz, qual que é a diferença, então, é importante entender até como que o cache se aplica para a CDN, que é um dos principais problemas, como pessoa de infra, que eu acabo resolvendo junto com meus times, não é da mesma forma que todo mundo espera que o cache vai ser resolvido, acho que entender esse building block é muito importante, de ferramenta, acho que pipeline, cada time vai usar o seu, não tem nada específico que impeça você de usar, entender, e eu sempre recomendo aí o pessoal de infra, entender no mínimo como que o package management de cada linguagem funciona, então, pô, você está num time, isso é de infra, você trabalha com o .NET, cara, você tem que entender no mínimo, tem que gastar uma tarde ali, umas 3, 4 horas, para fazer o nugget install e ver como funciona, você trabalha com o time que tem front-end, que quer JavaScript na sua maioria, e até Node no back-end, é entender no mínimo quando o NPM funciona, então, talvez, tentar subir um front dizendo oi, usando uma pipe dessa, eu sempre recomendo muito esse exercício, porque aí você vai entender o que gera, o que é dist, por que tem um arquivo final, por que simplesmente a gente não dá o build, gera um binário e joga lá no front-end, por que não funciona dessa forma, então, acho que o principal que eu recomendo é mais conceito, pesquisar, por exemplo, o que é transpiling no JavaScript, entender por que hoje o JavaScript moderno, ele trabalha com esse modelo de transpiling, e o fato dele fazer transpiling tem muito a ver com o porquê que a gente tem que usar o Webpack, né, e aí entra um pouco do ponto de pesquisar sobre o que é um bundler no JavaScript, então, acho que ferramentas, elas estão associadas a esses conceitos, então, para você fazer o bundler, você tem o Webpack, para você fazer o transpiling ali, hoje o pessoal usa TypeScript, principalmente, para fazer o transpiling para JavaScript padrão ali, falando a grosso modo mesmo, então, assim, existe uma ferramenta para cada conceito, na CDN, por exemplo, você pode usar um AWS da vida, você pode usar uma Cloudflare, então, tem vários lugares que funcionam, pode até subir na sua, na Verso mesmo, que é um serviço especializado, então, conhecer esses building blocks, é, colocar um site ali com o seu nome, subir ele, entender como o Webpack e NPM funciona, vai ajudar a colocar isso para rodar, porque aí, quando o problema surgir, beleza, agora eu tenho que subir três pacotes front-end diferentes, que é o meu principal e dois MFE, poxa, eu vou jogar ele na mesma CDN, ou na mesma CDN diferente, agora, já sei o que é CDN, pô, beleza, quando eu faço o bundler de um, ele, quando eu faço o build de um, é diferente do build do outro, por quê? Porque o NPM tem uma configuração diferente, então, os conceitos vão fazendo sentido, com as ferramentas, no momento que você vai pôr o projeto em prática, acho que seria essa, a dica que eu deixaria. Beleza, e, para quem, a equipe que está trabalhando com, com micro front-end, qual seria o conselho de vocês, no que diz respeito a questão de segurança, o que a gente tem que se preocupar, quando a gente está trabalhando com isso, o que a gente tem que se preocupar em proteger, aonde que a gente procura os CVS, quem é que está por detrás, dos principais projetos e frameworks que vocês citaram aí, que poderiam ajudar a gente, no que diz respeito a micro front-end, e é isso, essa é a outra pergunta. Da parte que eu vou ter uma resposta para isso, é tomar muito cuidado com os nomes dos packages, das libs internas que você manda pelo NPM, isso, a galera não entende o quão sério você pode tomar o injection disso, se você não tomar atenção, então, nunca vazaram o nome das libs que você está usando internamente, porque a galera pode fazer o injection através da NPM, e aí você pode ter um problema grande de ter código do terceiro injetado dentro da sua aplicação, já aconteceu esse tipo de problema em locais atrás, e aí a galera ter que reescrever o pacote, publicar com outro nome, porque aquele namespace já tinha sido invadido, esse é um dos problemas. Boa, acho que do meu lado eu vou dar uma resposta mais para o lado de infra, acho que faz mais sentido no meu caso, puxando até, complementando o que o Diogo comentou, a gente tem hoje uma discussão muito grande que está crescendo sobre o que a gente fala de AppSec, que é parte de Application Security de fato, então, para back-end tem várias estratégias e técnicas, para front-end também, acho que por cima, os cuidados com segurança, o primeiro, além, esse de pacotes é o principal, porque é o principal vetor, hoje é o maior vetor de ataque, a pessoa não vai tentar invadir no brute force mais o sistema, ele vai tentar entrar, então a gente tem essa discussão que a gente chama de supply chain, da galera afetar a cadeia de fornecedores, as suas dependências, e aí você instalou sua dependência com código malicioso, você já está fácil de ser atacado ali, soltou um sneak de informação, de ter alguma tela, a sessão roubada, e vários outros pontos. Uma recomendação que eu dou nessa parte, tem uma empresa de security aí, que é a Sneak, e a Sneak, ela tem um painel dela, um site chamado, que é a Advisor, ele faz Advisor de pacotes do NPM, ou seja, se você colocar aí Sneak, NPM, Package Advisor, eles têm um site onde eles fazem análise de código de pacotes NPM, então, se você está aí na sua empresa, pô, é um universo grande, é uma fintech, não é o mesmo projeto que você está fazendo em casa, é até mesmo em casa, eu tomo mais cuidado, mas é diferente a diligência que a gente tem que ter, você pega ali os pacotes que você está querendo usar, você coloca no Sneak, vê o número de stars, vê o quanto de CVS podem ter atribuídos para ele, então é muito legal você ter uma ferramenta que te auxilia a saber se o que você está instalando, é bom ou não, se ela pode afetar, isso ajuda até você, numa discussão de segurança, trazer esses pontos, olha, a gente fez uma análise desses pacotes, eles seguiram essa recomendação aqui, de uma plataforma conhecida, então acho que esse é um ponto aí de ferramenta que ajuda a melhorar a segurança, e conhecer os principais vetores de ataque para front-end, né, então se colocar AppSec front-end no Google, vai aparecer várias formas de scripting que dá para injetar ali na sua página, você carregar qualquer conteúdo que o usuário escreveu, como dentro de um contexto de JavaScript, você pode, às vezes pode ter surpresas, então assim, plataformas grandes já sofreram isso daí, você escreve qualquer coisa no campo de descrição, quando vem do back-end, você só carrega aquilo, e pô, ele executou um JavaScript dentro do contexto da sua página, então pode roubar a sua sessão, pode roubar o JWT token, tem alguns perigos nesse processo, e acho que a parte de desenvolvimento fica nisso daí, na parte de infra mesmo, querendo ou não, a gente ainda tem as mesmas regras de antes, que é a utilização de WAF mesmo, em camada de, aí a gente tem um server side grande, acontecendo no front-end de hoje, a gente não cria nossas telas só na CDN, existe uma parte de server side rodando, então tem uma WAF definida, caso você tenha isso aberto para o público, segue ali o protocolo de você ter isso numa rede privada, e fazer o controle de como esse tráfego entra, acaba que não muda muito nesse contexto. É, eu poderia acrescentar que, para quem está preocupado com a segurança, também procurar o ASP, o ASP relacionado a essas tecnologias que a gente está falando, geralmente tem, e digamos que vocês fossem o responsável aqui na Terra, pelo presente e pelo futuro desse assunto que a gente está comentando aqui, de micro front-end, quais problemas que vocês resolveriam, e quais novas features, ou como que vocês virlumbram para o futuro da tecnologia? Vai lá, Diogo. Eu acho que o principal problema, que eu vejo que dificulta um pouco a adoção dele, é a parte do bundling, isso é algo complicado, que é uma porta de entrada difícil, então se a gente tiver ferramental, que suporte isso, acho que seria um grande aliviador de problemas, porque aí, a partir do momento que você libera melhor essa porta de entrada, as pessoas conseguem estudar a tecnologia melhor, e entender como é que você aplica no contexto do dia a dia delas. Se eu fosse esse responsável, tivesse o poder de criar um ferramental desse calibre, eu começaria pela parte de bundling. Vamos imaginar um mundo mágico, que o VIT consiga arrumar esse problema. Cara, o VIT já é fantástico por si só, imagina você dar um VIT Create MFL, e fazer ali, subir tantos pods que você queira ali, de aplicação acoplada, seria algo fantástico, cara. Eu acho que a galera experimentaria muito mais, se tivesse algo acessível. Porque não dá para a gente esperar que todo mundo tenha a mesma camada de conhecimento, e abrir a porta desse conhecimento é fazer uma tecnologia ser acessível. Hoje ela não é inicialmente acessível por causa da carga de informação técnica que você tem que ter para começar a brincar naquilo. É uma porta de entrada bastante difícil. Bom, acho que a dor é a mesma. O maior problema que a gente teve ali inicial foi entender como isso funciona, como o bundling vai arrumar esse problema. Porque existe uma fase do bundling que é na hora que faz o build, e uma fase do MFE na hora que executa, na hora que o nosso SPA, por exemplo, está rodando, e ele precisa acoplar os múltiplos apps. Então, acho que... Eu não sei se seria possível, porque já é uma discussão grande, Carlos, dentro da comunidade front-end, a camada de bundling. Então, assim, existe um debate gigantesco aí, homérico, sobre esse assunto. Eu acho que a gente chegar no ponto de, igual aconteceu com o container, de se criar uma iniciativa, né? Igual ao OCI, né? Que é Open Initiative... É complicado, né? Container Initiative, né? De empresas falarem assim, bem, vamos seguir esse modelo para container, para subir, e aí só a gente cria ferramentas com base nessa especificação. Então, acho que essa discussão do bundling é justamente porque a comunidade, ela tem as suas divergências com a forma como o Webpack faz, só que o Webpack tem tantos contribuidores e está rodando há tantos anos que ele já tem uma maturidade gigantesca que é muito difícil de replicar. Então, acho que ter uma discussão, talvez, das comunidades começar a padronizar alguns contextos do bundling, né? Então, vamos seguir isso aqui, e aí a gente consegue ter mais de uma ferramenta que resolve esse problema, porque, como o próprio Diogo falou, você não vai achar com facilidade. Existem outras técnicas para fazer MFE, mas, obviamente, elas estão com a maturidade ainda a evoluir. Assim, não seria o tipo de coisa... Se você falasse para mim, Sérgio, vamos pôr uma aplicação Webpack com MFE em prod. Ah, beleza, cara. Tem milhões de sites rodando assim e tal. Agora, vamos pegar essa tecnologia CPTO qualquer, qualquer outra alternativa de MFE. Aí eu já começaria a ficar com receio, porque a gente não tem a mesma carga de teste. O Webpack deve estar rodando em quase todas as abas do Chrome que a gente tem aberto hoje. As aplicações front estão rodando aqui, quase praticamente 90% e ainda tem sido, em alguma parte do processo, ter o Webpack envolvido. Então, assim, é muito difícil superar esses usos e toda essa maturidade de bugs corrigidos. E imagina, quantos browsers que a gente tem disponíveis para serem usados? Então, assim, dificilmente você vai conseguir. Não, eu rodei aqui em todos os browsers que existem. Você vai falar, cara, é quase impossível. Você rodou, brincadeira da parte, no Samsung browser lá, que o pessoal brincava antigamente, né? Então, browsers de aplicativo, de celular, que são bem específicos. Então, assim, eu acho que o ferramental é... Só falta, acho que, união da comunidade para, se eu falar assim, eu posso decidir e falar, galera, essa parte do bundling aqui de integração de MFPE, vamos tentar criar uma especificação para alguém seguir. E aí, as otimizações ficam dentro de cada contexto. Porque, senão, cada um vai resolver totalmente novo e aí vai ter o problema da adoção, né? E aí, quando você resolve... Você tem 14 padrões, quando você cria o 15º, você está começando o problema da adoção de novo, né? Então, tem que começar a adotar, ver problemas, corrigir problemas, sair versões novas, e aí começar a ter confiança que aquilo pode ser usado ali de forma consistente em PROD, né? Beleza. Bem, chegamos no final dessa nossa conversa aqui e eu queria deixar agora em aberto para vocês se despedirem do pessoal. Vamos lá, é ordem alfabética aí. Vamos lá, mozão. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser interagir, falar sobre tecnologia, vida, universo e tudo mais, estou lá no Twitter como arroba devmozão. E é isso, foi um prazer conversar com vocês. Mácio. Eu queria agradecer aí o Carlos também pelo convite. Sempre bacana trocar ideia com o pessoal. E agradecer o Tiogo. O Tiogo nunca tinha trocado ideia com ele. Fantástico. Sempre sigo ele ali, comentando, dando like ali. Muito bom conhecer o pessoal. Um dia quero ir conhecer pessoalmente porque eu vejo que ele é bem ativo de reunir a galera ali e trocar ideia. Então, quem sabe um dia a gente pode trocar essa ideia pessoalmente e ter essa inclusão aí. Mas fora isso, valeu, galera. Quem quiser tirar dúvida, também trocar ideia sobre, principalmente, essa parte de infraestrutura e DevOps aí, ou pipeline mesmo, de fronte, também. No Twitter também eu estou à disposição aí. Beleza. Obrigado pela presença dos senhores. Assim, todas as referências sobre o que foi citado que vão estar aqui embaixo. Eu vou ter muito trabalho porque vocês são duas bibliotecas também. Eu sempre trago... Eu estou trazendo só convidado assim que me dá dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça boa. E vai estar o contato deles também para quem quiser entrar em contato com eles. E muito obrigado. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.